Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que aulinha maravilhosa, muito fofa, né? Essa linda caneta, vamos fazer ela? A gente vai começar forrando a caneta, gente, eu gosto de fazer, quando é uma parte de prática, eu gosto de colocar essa fita crepe, tá? A gente vai colocar, vai forrar a caneta até onde a gente vai colocar a massa, tá bom? Então, feito isso, ó, bem bonitinho, assim ajuda, isso aí, gente, ajuda ao biscuit não soltar da caneta futuramente, tá bom? Então, a gente vai passar cola, só que antes, gente, prepara a massa antes, tá? Eu não sovei, eu acabei tendo essa ideia agora de última hora, tá? E eu quis trazer em aula aqui pra vocês, tá bom? Massa bem sovada, tá bom? Pra vocês que estão iniciantes, são iniciantes, porque é a importância de sovar bem a massa, gente, pra não rachar, tá bom? Ó, eu vou colocar, estico, né, corto, coloco na medida que eu vou forrar, tá? Gente, se eu achar que essa massa ficou grossa, eu vou cortando e vou arrumando, tá bom? Não precisa tirar toda a massa da caneta, não, ó, vocês cortam, vão fazendo a arrumação, assim, né, arrumando bem, colocando bem a massa, alisando, alisando, até que não fique rachadura. Se vocês acharem ainda que tá grosso, vocês cortam mais um pouco, da mesma forma que eu fiz no início, tá? Lembrando que esse biscuit, ele vai ressecar e ele vai diminuir, tá bom? Esse, na verdade, isso aqui vai ser um formato de um bambu, tá, gente? Lembrando, gente, que essa decoração que eu tô fazendo na caneta, vocês, é, ó, fez a rejunção de massa ali, bonitinho, pra gente fazer uma outra parte do bambuzinho, pra ficar bem legal. A gente vai usar um panda como decoração, eu vou usar o meu molde que eu tenho, que é os bichinhos, o molde no tema safari, tá? Dá pra fazer bastante coisa com esse molde, gente, esses bichinhos são maravilhosos, e vocês fazem muita coisa com eles, tá? Ó, você vai só fazendo a marcação, lembrando, gente, que essa caneta decorada, esse processo que eu tô fazendo, que é a parte do bambu, vocês decoram eles com matinho artificial também, com folhinha, com ramo, e quando você estiver, deixa secar, tá bom? É importante, só que aqui, gente, eu vou fazer um passo a passo direto, vou ter um pouco de dificuldade de terminar, mas vai dar tudo certo, ó. Vocês que são iniciantes, decore essa parte do trabalho, deixe secar, quando tiver uma hora, mais ou menos, de secagem, vocês vêm fazendo aquela partezinha que eu falo, que eu gosto muito, que dá um ok no trabalho, que é a parte do sombreamento, tá? Nessas entrelinhas aí, ó, nessas marcaçãozinhas aí, eu sempre faço um sombreamento com verde escuro, pra dar aquele uaupe, né, aquela, ficar bem bonito, tá? Eu, quando eu for fazer o panda e colocar aqui, perceba que eu vou ter dificuldade, por quê? Porque é um produto que ele é 3D, então, se eu não fizer esse processo e deixar secar, eu vou ter dificuldade de continuar trabalhando, mas aqui eu não tenho esse tempo, gente, não tive esse tempo de preparar essa caneta antes, pra me facilitar o meu trabalho. Então, com o molde de silicone, eu vou pegar o corpinho, gente, ó, esse corpinho, vocês podem fazer agarradinho, pode ser sentadinho na grama, ele sai perfeito, ele é bem pequenininho, é ideal pra quem trabalha muito com lembrancinha, com feira de aterzanato, é, pra pôr em topinhos de bolo personalizado, no tema safári, no tema fazendinha, é, ele tem, vem uma outra parte nesse molde, onde vocês podem criar várias peças, ursinho, elefante, pode criar, é, leãozinho, pandinha, abelhinha, tudo, gente, que vocês imaginarem, facilita, esse é o corpinho principal, que vocês podem criar qualquer outro tipo de bichinho. Eu vou colocar ele posicionado ali, agarradinho mesmo, tá? Perceba que a caneta tá com a massa molhada, então, a gente fica com dificuldade de trabalhar, tá bom? Poderia colocar em cima desse bambuzinho, essa parte, mas como o biscuit tá molhado, gente, não vai ser possível, então, eu vou ter que agarrar ele na lateral mesmo da caneta, mesmo assim ainda fica bonitinho, tá? Então, a gente vai pra parte da decoração, ó, vou colocar um ferrinho ali galvanizado, tá? Esse tipo de ferrinho eu compro no depósito, vem um rolo enorme, gente, que faz muito tempo que eu comprei, eu uso ele até hoje, tá? Agora, a gente vai fazer a decoração, o olhinho, gente, vocês decoram aí do jeito que vocês querem, tá? Eu coloquei um, uma massinha preta, tá? Um em cada lado, vou achatando um pouquinho, vou colocar um olho adesivo ali, tá? Eu vou colocar um olho grandão, tá? Mas vocês podem colocar olho pequenininho, olho de miçanguinha, gente, aí é da criatividade de vocês, tá? Na outra parte do... Aí, a outra parte tem a orelhinha pronta, gente, mas eu prefiro fazer dessa forma, porque como eu já tenho habilidade, né, e assim fica mais rápido, e eu mostro pra vocês também que é possível fazer na mão, tá? Então, ó, a gente vai fazer o... Só assim, gente, já tá maravilhoso, já tá ótimo, lindo, não precisa colocar olho adesivo, tá? É, se quiser colocar uma miçanguinha ali no olho dele pra dar um brilhozinho, mas só assim já tá muito lindo, tá? Qualquer ferramenta pontudinha ali, você faz a marcaçãozinha da boca, que é bem sutil mesmo, tá? Ó, eu vou colocar esse olho adesivo pra vocês verem que ele vai tá com a expressão maior, sabe? Tipo de assustado, tá? Como se ele tivesse assustado. Mas, vocês podem deixar sem o adesivo também, só com a parte preta também, que é bem a característica do panda, tá? Lembrando que pra colocar essa cabecinha, gente, na parte do corpinho, esse corpinho precisa tá bem seco, tá? Eu vou até gruder ali um pouquinho a cabecinha ali, pra ela não ficar tombando. Vou pegar uma bolinha de massa preta, vou fazer o rabinho, tá? Dele. Olha, gente, é simples em 14, aqui eu consegui fazer essa peça em 14 minutos. Mas, é, vocês conseguem fazer ela bem melhor, tá? Aí, ali a gente vai usando a parte da decoração, que é a parte das folhas, florzinha, tá, gente? Ó, no caso eu usei ali, vou usar ali três rosinhas pra dar um charme nessa peça. A peça não fica pesada, fica leve, linda, maravilhosa, pra dar de presente aí, se vocês, é, né, tiver, assim, tiver interesse. Gente, eu quero agradecer vocês mesmo, curta, compartilha o vídeo pra chegar a mais pessoas, e até o próximo vídeo, meus amores.